Quem já viu amanhecer Meu Mato Grosso do Sul Jamais irá esquecer A barra do céu azul O dia se aconchegando E abençoando meu Pantanal Arara sobrevoando E em ambos cantando No meu quintal Quem já viu entardecer Meu Mato Grosso querido Seu poeta e faz jaleiro O dom de se ter nascido No terreiro a prosa é boa Sanfona soa no chapadão Um xamã não é bem sentido Deixa apertado meu coração Boiadeiro repicou O seu guerrante de nil Ponteiro conduz o gado Juntado até a boca do rio A barriga já arrancou Um tropeiro fez a parada A lua já prateou E apiou toda pionada Na vaza de o tuiuiu Na mata a onça pintada Um batidão pantaneiro Na guampa tenho água gelada Pra matar a minha sede E uma cachaça Eu meto na goela Um quadro por Deus pintado E bem contemplado Tuma janela Quem já viu entardecer Meu mato grosso querido Seu poente faz valer O dom de se ter nascido No terreiro a prosa é boa Sanfona soa no chapadão Um xamã não é bem sentido Deixa apertado meu coração Boiadeiro repicou O seu guerrante de nil Ponteiro conduz o gado Juntado até a boca do rio A barriga já arrancou Um tropeiro fez a parada A lua já prateou E já apiou toda pionada Na vaza de o tuiuiu Na mata a onça pintada Um batidão pantaneiro Na guampa tenho água gelada Pra matar a minha sede Uma cachaça Eu meto na goela Um quadro por Deus pintado E bem contemplado Tinha uma janela Um quadro por Deus pintado 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 Não, 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 não.